O que é que o fulano desse moço conseguiu sair da raça do chão aqui? É, tem alta ideia disso daí, pelo zumbi, tá ligado? Não parece ser antes. Todo mundo convidado aí, só vou esperar agora eles entrarem agora pra soltar o money pra eles. Daí a pouco saiu voando. Deixa eu pegar a joia aqui, ó. Ah, é? Eita, porra, mano, que chegou junto aqui, eu dei na hora que eu te matava. Tá me ouvindo bem, Jússio? Ahn? Tá me ouvindo bem? Ah, agora eu tô. Esse idioguinho tá meio bugado, mano. Porra, quem foi que deu um teco no meu carro, mano? Tem uma sua ousadia, mano. Sai pra fora, ô, Jússio. Foi foda. Os dois errou. Eita, tava sentando. Porra. Hã? Tava com vontade dos dois. Que eu? Que eu? A Jú morreu de infarte, mano. Ai, tá voando. Ô, quem tá atirando em mim? Caraca, quase que eu atropelei o encontro, maluco. Ai, Jú, matou a cacharminha aqui, é foda, hein, ó. Hã? Bora. A cacharminha aqui, ó. De generalizador. Bora. Tá que nem aquela... Aquela... Aquela menina do YouTube. Bora. Toma uma. Tu já viu, Jússio, essa menina? O que eles chamam de Carlão? Bora. Toma uma. Toma uma. Toma uma, mano. Bora. Toma uma. Ajuda aí, também, graça a voz. Bora, toma uma, companheiro. Aí, ó, o cara sabe que tem que imitar o Lula, aí, ó, o Mário. A imitação meia boca, mas dá pra... Dá pra lembrar, né? De jeito nenhum é o Michael largar isso aí e pegar um ônibus, mano. Tira outro aqui. Acabou de passar, vai todo mundo a pé. Vamos ficar arrumando treta de generalizador? Caveira. Agora, companheiro, toma uma cachaça. Como que o nome daquela porra é treta nesse cara que pega como? Ah, mano, agora eu que entendi o que o maluco tá falando. Tô convidando o maluco pra jogar GTA, ele tá falando que não tem mais. Agora eu que entendi, o maluco tá sem o GTA, mano. Oi, Ju. Adrian Ryan. Vamos fazer uma mata-mata de pistolinha aí, ó. Adrian Ryan. Um brilho, um Trabuco. Vemos que o cara usar lanche, o cara vai. É que o Adrian Ryan acabou de entrar agora, então... Beleza, vou chegar aqui, vou excluir o... É Trabuco, aquela lá que dá a gente coberta. O que que você vê tem? É mesmo que o Luan de Bobbileza, né? Fala aí. Ó, acabou de entrar agora na sessão. Vou excluir ele pra ele não repetir e chamar ele duas vezes, entendeu? Cadê esse Adren? Eu vou lá no Adren rapidinho. Ah, mano, meu videogame travou. Faz isso não, velho. Pô, ah, tá. Vamo nesse Adren rapidinho, hein. Jogou o Trabuco. Cadê o cara? Bora, Adren. O maluco chegou na sessão com recompensa. Só falta tá com o carro roubado. Ah, mano, tu tá com o carro roubado, mano. Entra aí. Maluco. Acho que acabou de passar o jeito, mas não é pegar um ano. Pega o que é que rouba de novo, então. Vira ladrão de novo. Ó, cadê você? Ó o carro de novo aí. O cara chegou na sessão. O carro roubado. Com recompensa. De chinelo. Sem camisa. De bermuda rasgada ainda por cima, mano. Pobre. Encosta pra cá, mano. Encosta pra cá que eu vou... Vou te dar um apartamento de 500k, um T-20. Encosta pra cá, velho. Pelo amor de Deus. Que isso, cara. Ah, e lembra a época que eu era sofredor no GTA. Sofredor já basta na vida real, né, Jússi? É. No GTA, pelo menos, mano. Vamo fingir que tá tudo legal, né. Soltar uma moeda aqui. Encosta aí, velho. Pelo amor de Deus, pelo menos no GTA, né, mano. Vamo lá, encosta aí, ó. Cadê o Enner? Sobe no carro, velho. Sobe no carro aqui, ó. Sobe no meu carro aqui, Kuruma. Seja feliz, velho. Pelo amor de Deus, mano. Se compra um traje maneiro, pelo menos. É, fulano, mano. Pega dinheiro aí, ó. Tu não mora num barracão lá? Já, vamo pegar assim, tá, mano. Pega um dinheirinho aí. Pô, mano, tá triste, mano. Pô, o cara chegar na minha sessão. Tô fulgão, mano. O cara chegar na minha sessão. De chinelo, bermuda. Pô, nem um bonézinho pra esconder a careca, mano. Pô, o cara chamou o hack lá, ô, fulano. Foi aqui ele derrubar mais do jato. Ah, não é um peço, não, né. Não é um greco, não, pô. Já tá chorando, né? É, pô. Você nem tava matando ele, pô. Eu nem matei ele. Ele caiu sózinho do jato. Geralmente, quando eu faço isso, chove dinheiro e chamar alguém, acaba eu bugando, mas... Pega dinheiro, pô, mano. Júnior. Vamos enviar convite de jogo. Aí, pô, pega dinheiro, né? A porta de pano, nos mata-mata aí, ó. Caju. Netinho. Netinho, play, hein? Já tô com 938 já. Tá nos mata-mata aí, já, hein. Mateus. Eu tenho 76 milhões, só nos mata-mata, hein. Mateus já tá aqui, já, Mateus? Mateus, Mateus. Entrou um jo aí, do level 19. Tá, Mateus, já. Deixa eu tirar o Mateus aqui, pra não chamar ele repetidamente, beleza? E você acha um level baixo aí, ô, fulano, você tem de amigo? Não tem, olha lá, ó. O level mais baixo é... 121. Level mais baixo que eu tenho, que é level 1, mas você já pode trazer nem ao fardo. Ah, não, todo mundo aqui, ó, que eu tenho, eu tenho com o fardo, pô. Bem adianta, até o máximo. Ó o Guilherme aí. Que viagem é essa? Ah, o Guilherme, Jússia. Ah, não sei, eles estavam se matando aqui, eu mato ele também. Não, não mato o Guilherme, não. Eu chamei ele pra só pra pegar dinheiro. Ah, tá bom. Deixa ele ser mal. Ah, o Ju pega no fogo. Ah, que ser, né, velho? Que ser, né, velho? Exato quem que é, né, Jússia? É o fulano, né, porque o meu não é o fulano, não. É o fulano, né, Guilherme. É o fulano, ele tá com raiva de mim, pra quem não tá falando. Aí, Guilherme, o Guilherme tá ostentando, olha lá, ó. Sem participar das minhas brincadeiras, olha como é que tá, ó. Tá fraco não, hein, moleque? Não sei, não, mano. Deixa eu acertar o carro dele só pra ele ficar com mais onda ainda. Deixa eu acertar o carro dele. Deixa eu ver aqui. Tá abelicionado? Ah, vamos ver. Ó, olha lá. Olha lá. Não foi? Ah, mas não acertou, esquisito. Ficou no máximo, mas não ficou. Ah, eu morrei, tu. Cadê o outro maluco, mano? Cadê o outro cara? Ah, Ju, esse maluco tá matando os meus amigos aí, mané. Pode matar ele também? Pô, morre de Deus, né? Pode matar? Eu tô mirando ele. Pode matar, Ju? Tá vendo? Tá vendo que eu matou você? Ah, não sei não. Ficou que eu resolvo, mano. Pô. Cala ele, pô. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai. A Ju tá mandando de boa ali. Já levou uma RPG do cara já o caveiro. Quem que tá matando aí? Fazendo bagunça aí, mano. Vou começar a trollar também. Cadê? Olha o fulano baterão no carro do cara. O fulano não tem amor na vida todo. Eita, a mão que nossa, velho. Eu não vou falar nada. Ah, tem que tirar lá na frente, pô. Deixa eu bater no carro. Tá atrapalhando minha visão, fulano. É, fulano, peraí. Quer que eu matou fulano? Pô, como é que dá pra usar a facinha mesmo? Tô louco, agora tá atrapalhando minha visão. Eita, me travou aqui, pô. Tô tudo bugado, tô aqui. Tô tudo bugado. Tô tudo bugado, porra. Tô tudo bugado. Ah, você tá jogando normal. Tá jogando normal, pra mim, tu tá normal. O negócio aqui é tão branco, ó. Olha aí, ó. São seus olhos. Cadê o menino? Vou lá pra cidade jogar o dinheiro pra galera lá, beleza? Vou ficar aqui, peraí. Ó, pega o Guilherme aqui. Guilherme, entra aí, Guilherme. Tira aqui, ó. Tira o negócio de cima de mim aqui, ó. Tá atrapalhando jogar. Ah, entendi. Deixa sim, pode deixar. Tô, eu acho que fala que eu matei. Tô pulando, mano, não é ideia. Cadê o Guilherme? Chega aí, Guilherme. Pega carona aqui. Tô pulando, mano, com o bagulhão. Dá pra ver ele lá de Marte, mano. Agora dá pra ver ele lá de Marte. Vai ficar aqui na praia de Zona, aqui, Ju? Vou. Aqui atrás de mim, aqui, Ju. O que? Ó o fulano aí, ó. Não, 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 não. Ah, vem do meu. Não, não, não. Nossa, fecheira, Ju. Pega ele. Tô pulando tentando te matar. Aí sim, gré. Ela ia te matar não, fulano. Virou corona. Tirou onda, hein. Nossa, dá nem pra ver no que o fulano tá na... Tô spawnando, hein, Ju. Com aquele disco voador aí. O fulano tá conto com o voador? Tá aí, ó. Tá, né? Tá sim? Tá, não. Não tá mostrando pra mim. Ih, eu matei o... Nossa, sorry. Nossa, tá com o velho. Porra, cadê outro maluco, mané? Você tá com o negócio aí, ó, fulano? O negócio branco? Ah, tá lá na cidade, agora que eu vi. Vai lá pra cidade, lá. Oh, pera aí, tô mandando mensagem, velho. Pra casa, se tu tá bom. Ih, o fulano sumiu. A gente tá fora do radar. Ih! Titó, a gente tá matando ajustes toda hora, mano. Aí, chegou outro aqui com a recompensa, mano. É o mesmo maluco, isso aqui? É. Ô, ô, Júlio. Me mata aqui, pede o x1 aí. Vai, me mata aí. Ô, louco, eles não pediam isso pra mim, ô, fulano. Eu matava o frente, mano. Todo carinho. Aí, ó, nem precisava pedir. Eu matava o frente, ó. Não é, Júlio? Nossa, velho. O x1, é só, ô, Júlio? Pra mim, o fulano tá com um trecão azul, desculpa. Ele tá triste. Por que vai querer dinheiro ainda aí? Que eu vou soltar um pouquinho mais dinheiro aqui, mano. Vai pegar mais, Guilherme. Vou botar mais um dinheiro aqui, beleza? Vai pra lá, vai pra lá. Vou convidar mais uma galera aqui. Pra ver se a galera entra. A galera não joga GTA. Eles querem que eu jogue a hora que eles jogam, mano. Minha noite, três horas da manhã. Tem uma pele de trabalho, ou, Júlio? Deixa eu ir aqui, ó. Uma última vez aqui. Pra, 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 pra. Mas aí? Eu também não. Vamos lá, eu tô lá, eu tô lá do barrago. Vamos lá, Júlio, pra ver. Caiu aí, Tô, mano. Anônimos, Anônimos não tem mais dinheiro. Já passou pra mim, já. Júnior Silva, tá lá no modo história. Vou chamar pra cá também. Deve ir, tá? Já tá no mundo, já tá no dia. Coringa, ó. Coringa, tá só. Aqui, ó. O que o plano vai sair? O que? Ó, tá pausado ali, ó. 2x3, sei lá. O que ele tem? Tá? É. O que ele tem? Você falou que tem gripe. O controle já tá rindo, já. Vamos ver aqui, quem tá aqui, é. Você falou que tava com gripe? Aí dá ver que tu já entrou pra pegar dinheiro. Então, beleza, já vai. Pra mim, ele tá com disco, voador aqui, ó. Deixa eu ver aqui, quem mais é? Pra ele, ele tá curado. Anônimos. Ô, Michael. Tá sim, GTA. Oi? Você colocou disco voador no plano? Botei, pô. Ele tá amassando meu carro? Ah, é. Pra mim, não colocou isso, não. É só tirar um x1 com ele que sai. Ô, pulando, já saiu, já? Não. É só tirar um x1. Tira um x1 que volta ao normal. É, que nem x1 foi ele aqui. Como é que pra mim, não tá amassando? Tu tem que matar ele duas vezes e ele abandonar a partida, entendeu? Ah, acho que foi a Ju que largou. Não, foi ele. Você tá vendo o que o valor dele terminou? Eu tô. Quer que eu matasse ele? Só pra ele mandar chegou. Vai ficar pegando toda hora, entendeu? Quem não pegou, vai ter a chance de pegar de novo. Nossa, ele vacila, hein, Ju. Fala aí. Só esperar entrar agora, que eu fico ligado de novo. Ah, o cara tá offline, não. Ah, ele não tá falando, mas acho que ele tá ouvindo, hein, Ju. Os NPCs são muito burros, mano. Bora, galera. Se eu pegar dinheiro, eu encosta aqui que eu vou soltar a última rajada. Rapaziada, dinheiro aí, ó. Dinheiro. Costa pra cá que eu vou soltar a última. Essa rajada de dinheiro aí que aí é 10 milhões, né? Cada vez, né? Se pegar sozinho a chuva, eu acho que é 30 milhões, se eu não me engano. Quando eu usei o monte pra o prato da conta aqui, que é só 10, só. O resto foi tudo no... Cada saquinho desse aqui é 40 mil. Ah, então tá. Vou botar cinco rajadas aqui, então. Segura aí, Guilherme. Segura aí, segura aí. Nossa, tu não sou, escolhi assim, ó. O negócio tava assim, ó. Tá, tá me ligar, ó, Rúdio. Money, 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 money. É ele. Ele coloquei o outro lado que sai. Vou soltar cinco rajadas aqui e vou sair, hein, turma. Eu soltei a primeira. Sai do X1 aí, pro lado. 30 milhões aqui na mão do Guilherme sozinho, ó. Pegando sozinho, ó. 30 milhões já, ó. Mais uma rajada, 60 milhões. Sozinho, mano. Vamos deixar ele pegar sozinho? Pegando sozinho, mano, ó. Pegou uma rajada sozinho. Já pegou 30 milhões. Segunda rajada vai 60. Quem entra? Pô. Tá nem desaparecendo. Não sei pra vocês, mas pra mim tá. Aí, ó. Mais uma, mais uma, mais uma. Acosta aqui, galera. Deixa eu ver se pra ele tá aí, ó. Pior que tá sem reset, né? Não dá pra saber, né, Ju? Aí, ó. Bora, galera. Não manda mensagem, não. Vem pra cá. Vamos pra onde, Ju? Quem não sabe é só marcar meu nome, galera. Michael me deve se marca e vem andando. O próprio... Hã? Três. Ih, nem sei se ele até passou de três, mas vai. Três. Três. Nossa, Ju tá com cuidado, né, Ju? O ar? O ar? Vai pegar a moto aí, ó. Nossa, essa Ju tá mó desanimada de jogar da vida. Ju. Ih, o plano saiu. Sim, ó. Fechou sim. Acho que você tem que chamar ele de novo. Deixa eu ver quantas foi. Foi... Três, seis, nove, doze, quinze. Cento e cinquenta milhões, mano. Depois que ele trecho, se solta fogo no corpo, ele tem que ir com uma história e depois voltar pro online. Ele não sai, não. Era só... Era só... Bateu um X1, mas não saiu, não. Era só bater um X1, cara. Não saiu, botei dois X1 com ele. Quer ficar martelando o carro dos outros? O carro tá novinho. Quer dar uma de martelinho de ouro? É, o plano que pensa que é mecânico. Boas ideias. É isso aí, galera. Então, fui.